Hey, what's up? Hoje eu vou falar com vocês sobre uma técnica ancestral, arcaica, jurássica, mas que vai por mim, vai te ensinar muito a organizar o seu pensamento em inglês, produzir com mais eficiência e você vai se surpreender com o que é. Roda a vinheta e vamos nessa! A sua maior aliada, uma das suas maiores aliadas, na verdade, no seu processo de aprendizado no inglês, quando você está começando, e qualquer outra língua também, é a escrita. Veja só, raciocine comigo. Vai aparecer aí na tela um estudo que mostra que a escrita, os alunos que escrevem, utilizam a habilidade da escrita enquanto aprendem, tem maior aproveitamento do conteúdo. E isso quando se trata de ensino de línguas, na minha experiência, é ainda mais notável. A gente aprende a língua a partir da formação de hipóteses, por exemplo. Eu tenho uma determinada frase que eu acho que é assim. Vou dar um exemplo trivial. Vamos supor que você aprendeu as estruturas do verbo to drink, do verbo beber. No meu curso gratuito foi isso que nós estudamos essa semana. E você aprendeu o vocabulary que é água. Vamos, por exemplo, ele bebe água. Você aprendeu he drinks e você aprendeu water. He drinks water. Você tem aqui alguém fazendo algo com alguma coisa. He drinks water. E você tem toda uma lista de verbos ali, na verdade de pessoas, né? Desempenhando este verbo e de vocabulário. E você tem que formar hipóteses a partir dali. Ou seja, he drinks water. Como é que ela bebe? She drinks. Como é que é suco? Juice. She drinks juice. A partir do momento em que você produz isso mentalmente, você começa a efetivamente dar os seus primeiros passos a pensar em inglês. Principalmente se isso vier acompanhado de uma imagem mental. Ou seja, você souber quem é she, etc. Mas isso é um outro papo. O que eu quero dizer é, se você se propõe a formar essas frases e estruturas utilizando a escrita, você vai acelerar o seu processo. Porque você vai ter mais consciência e é como se você colocasse um mapa na sua frente. Você formasse um C-map, um mapa conceitual. Ou seja, he drinks water. Ele bebe água. E se eu quiser falar isso, você pensando e formulando as hipóteses. Ela bebe leite. Então, she drinks milk. E você vai escrever isso, repetir e falar. No meu curso gratuito, você baixa todos os seus materiais lá, o curso gratuito de todas as quartas que eu estou dando. Você baixa e você consegue, inclusive, ter a referência para você criar a sua própria fala. Você falar. Sobre pronúncia, a gente vai falar depois. Mas se você parar e entender, o que é que acontece? Você está auxiliando o seu cérebro a formar caminhos e tornando o vocabulário seu. Então, qual a consequência de escrever aquilo que você está formulando? Você vai ter mais agilidade no acesso a essas palavras e estruturas. Porque a lógica delas você já vai ter colocado em prática. É importante que você entenda que este é um passo fundamental no começo. E se você estiver começando, por favor, não se censure em fazer estes exercícios, por mais que pareça que você está falando sozinho. Efetivamente, você está. Mas se você quiser aprender outra língua de uma maneira mais eficiente e rápida, esse é um dos shortcuts, um dos atalhos que você tem. Por isso, sempre tire dentro do seu cronograma de estudos um tempo para poder você escrever as hipóteses que você formula. E muito importante, não se censure ou se preocupe muito em perguntar se essas hipóteses que você está formulando estão 100% corretas ou não. O errar faz parte do processo. A primeira formulação vai te dar uma hipótese que depois vai ser validada, ou seja, não isso está certo, ou então ela vai ser refutada, isso está errado. Se estiver certa, você vai continuar a se apropriar dessa hipótese que você formulou, e se estiver errada, isso vai te dar a chance de corrigir o que é o mais importante dentro de todo esse processo aí. E lembre-se, estudar inglês é baseado em três pilares, exposição, prática e método. Este pequeno exercício que eu falei e propus contempla os três de uma maneira quase proporcionalmente igual. Então, get your pencil, get your pen, and write it on, man! Or girl, actually. See ya!